Me erupi em tantos casos De ilusões e nada mais E enganei meu coração Por motivos tão banais São os erros que acontecem Quando alguém vive a pele cura E conquistas e emoções E se entrega sem pensar No impulso das paixões Mas não posso esperar Tanto tempo já esperei E me cansei Depois de uma longa espera E ainda ontem terminou a primavera Foram-se as flores que enfeitavam meu jardim A minha vida vai passar E o meu tempo Entre os anos vão passando Eu já não posso mais ficar te esperando Pra não morrer Sem ninguém chorar por mim Sem ninguém chorar por mim Mas não posso esperar, tanto tempo já esperei, e me cansei, depois de uma longa espera, e ainda ontem terminou a primavera, foram-se as flores que enfeitavam meu jardim. A minha vida vai passar, e o meu tempo entre os anos vão passando, eu já não posso mais ficar te esperando, pra não morrer sem ninguém chorar por mim. Pra não morrer, sem ninguém chorar por mim. A minha vida vai passar, e a minha vida vai passar, e a minha vida vai passar.